Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje eu estou aqui jogando o jogo dos artistas, dos desenhistas, dos melhores desenhistas dos mundos. E hoje nós vamos ver quem é o melhor desenhista desse lugar. E eu não estou sozinho, eu estou aqui com o Kazungo Denotti e Nananotti, véi. Quem será que vai superar nesses desenhos magníficos hoje, hein? Claro que é eu, né? Ah, entendeu. Quero ver, quero ver, vamos ver. Bora lá, bora lá, bora lá. Vai, Godenotti, desenho. Estão prontos para ver esse desenho incrível? Isso é arte moderna que vai ser, tudo isso daí vai ir para o museu, entendeu? Exato. Isso é aquilo. Você viu no lugar errado aqui. Isso é aquilo que vocês estão pensando. Isso mesmo. Exato. Que farol. É o farol, é isso que eu estou pensando. É o farol, Kazungo. Meu, é de comer. Exato. É de comer. É de comer. E é muito gostoso. É que geralmente é amarelo, mas é a verde aí. Parol. Eu não sei. Eu sou muito bom. Aquele salgadinho. Eu não vou conseguir desenhar seu rio, calma. Eu não vou conseguir. Calma. É tipo Doritos. Mano, não é possível que o Kevin não saiba. Ah, eu sei o nome. Eu sei o nome, eu sei o nome, calma. Meu Deus, ele não está conseguindo. Eu não estou livrando o nome, galera. Eu não lembro o nome. Como, mano? Como que eu não lembro o nome? Como que você não lembra isso? Então eu acho que não é o que você está pensando. Não é de comer, eu estava desculpando, mano. Eu coloquei árvore, eu falo que estava perto, mano. Mano. O que é isso aqui? Kevin, olha ali, olha. O que é isso? O que é isso? Qual é o seu... O que é isso? O que é isso? Ah, eu não sei. Eu vou morrer. O que é isso aí, mano? Foi aí que eu parei de acreditar no Papai Noel. Eu escrevi árvore, escrevi natal e não coloquei árvore de natal. Nossa senhora. Meu Deus, cancela o Kevin, mano. O pior foi a primeira coisa que eu escrevi em natal. Deve ser época de natal, né? Aí você escreve farol depois. O que tem a ver natal com farol? Não, foi a primeira, foi a primeira farol. Desculpa, gente. Começou um absurdo já. Olha lá, olha o gnomo. Está saindo o gnomo. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados para isso, galera? Eu estou preparado. Olha o bichão. Vocês estão preparados para isso? Meu Deus. Meu Deus. Ai. Ah, pera. Eu não sei o nome disso. Não, pera. Não é isso que eu estou pensando, não. Ah, moleque que é brabo. Ah, não acredito que ele acerta isso. e não acerta a árvore de natal. Ah, tá. Pise, pise. Nossa, eu acertou o cadeado. Ninguém vai acertar o meu. Estou triste. O mais engraçado é que ele acerta o cadeado, mas não acerta a árvore de natal. Não, moleque que está com uma mesa digitalizadora lá. Eita. Ah, 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 ah. Ah, foi. Ah, foi. Ah, foi. Ah, foi. Ah, foi. Ah, mano. Como é isso? Eu fui o último ainda. O último. Não, mano. Vai, Kevin. A sua hora de mostrar. Olha lá. Cranzão monstrão. Toma a vitamina D, né? Meu Deus. Olha a monstruosidade na edição. Mano, olha o que eu peguei. O que é isso? Não, o que é isso, velho? O que é isso? Não, não é isso. É, mano. É uma ação. É uma ação. Não. Ah, acertei. Nossa, que negócio é esse? Iê, pô. Ah, ah. Ah, moleque que é muito bravo. Tossiu. Tossiu. Tô impressionado. Saiu. Não, o que é isso? Tá engasgando, menino. Não, não. Não acredito que você não ia acertar. Ó, perceba o cabelo. Olha bem que estilo de cabelo. Isso é uma dica boa. A dica tá do lado do cabelo. O que a gente deve tá fazendo, então? A dica tá do lado do cabelo. Não sei que negócio é esse. Meu Deus, eu sou do seu outro lado. Osejar. Nossa, velho. Nossa, Kevin. Sobe daqui. Como que ele dizia isso? Não, mas ficou bom. Aquele Z podia tá um pouquinho mais legível. Mano. Eu tô tremendo. É uma pessoa que trabalha com isso. Azulejo. Minecraft. Roblox. Eu não sei. Azulejo não chegou perto. Eita. Você viu? Que isso? O que? Nossa, mas que que é isso, velho? Deixa eu colocar aqui que é uma pessoa. Vidraceira, pensei, igual coisa assim. Azulejeira, não é? Também. O chapérezinho dele. Mario. Mano, isso vai ser... Nossa. Eu vou acertar. Mas eu vou falar daqui a pouco. Que pena que eu não vou fazer ponto. Ah, mano. Cara, tá mó bonito, meu. Olha isso. Ele tá colocando aqui, ó. Só tacando o vidrinho ali. Nossa, é difícil. Tem a ver com azulejo mesmo. A gente escreveu azulejeiro. Azulejista. 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 Mas azulejeiro daí ele não fala que tá perto. Azulejeiro. Azulejista, mano. Azulejista. Azulejista. E o outro era doce de jaca. Eu tava ferrado, velho. A jaca era mais fácil, né? Eu nem sei nem dizer uma jaca. Hã? Hã? Nossa. Muleque é brabo, você é louco. Oh! Seguiu. Eu acredito. O que é isso aí? Eu não acredito que eu não tô acertando, velho. É? É? Sumiu? Desistiu, desistiu. Desistiu. O Kazun desenha muito bem. Sai daqui, Kazun. Mano, eu não tô conseguindo... Bora, God. Por que que eu não tô conseguindo acertar isso? Vocês acertaram? Presta atenção nos detalhes. Não no desenho. O Kazun fez uma bola, a Nana já acertou, mano. Como assim, ó? Então, mano. Não, eu acertei depois. Vai, God. Apareceu os negocinhos ali. Shrek. Nossa, ele passou muito perto, mano. Passou muito perto, velho. Dormir. Mais fácil que o postejar do Kevin, mano. Pô, dormindo, tinha que ter colocado perto, né? Dormindo, pô. Sim, sim. Esse programa aí, cara, ó. Eu não sei o que fazer. Meu Deus. Eu só vi... Ah. Lembrando que o tema é geral, é tudo misturado. Sim, é muito difícil. Mano. É uma cadeira, tá? Não, não é isso. Eu ia colocar entrevista, mas não tem N ali. E, T... Tá perto, tá perto, tá perto. Entrevista, sim. Mano. Não é difícil, Kazum? Pra desenhar... Entrevista a dor. Mas não tem N. Como não? A dica era E, T. Tinha N. Tinha um espaço entre o E e o T. Não tinha? Oxe, na minha dica tinha. Nossa, essa é muito difícil, galera. Essa é muito difícil, galera. Como assim? É ação, é uma ação. É uma ação. Acertei. É fácil. É uma ação? É. É uma ação. Gente, como assim? Meu Deus. É um filme de ação. Se já é difícil fazer na vida errada, imagina desenhar alguém fazendo. Meu Deus, mano. Nuno, acerta Nuno, por favor de Deus. O que é isso? Acerta o Nuno. Ele tá crescendo. Nossa. Eu não sei. O que é coisa que a mulher fazer? Não. Na verdade, tem mulher que ajuda, mas assim, é mais fácil o homem ficar fazendo. Sei lá, mano. Nossa. Nossa, agora eu vou acertar, velho. Vai, vai. No céu. Meu Deus do céu. Cara, eu tô de verde que ninguém viu na vida. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo, eu vou perder, galera. Olha o contexto, Kevin, o contexto. Meu Deus, velho. Vou tentar aqui, ó, pra entender melhor o que tá dentro, né? Parece um saco de dormir, mano. Lá vem quem? Lá vem quem? Lá vem o Chaves. Lá vem o Chaves. Meu Deus. Meu Deus. Mano, como que eu não percebi isso? É sério, velho. Sou de verde. O Crã, ele tem algum problema com o tema fácil. Barril e árvore de Natal. Já tá chiquinho. Não, a árvore de Natal foi o cúmulo do cúmulo. Nossa. Aquele... Aí, quando é um negócio muito difícil, ele acerta. É isso que eu tô ficando preocupado. Vamos ver. Que isso. É que eu não consigo me rebaixar ao nível de você. Ah, eu tinha que desenhar um importante agora. Nossa, tá desenhando um ano. Mano, o Cazun é muito bom desenhando. Eu não sei. O Cazun é muito bom desenhando. Mano, eu sabia. Eu não tava conseguindo acertar o nome. Não, não é Barril de novo. Claro que não. Olha isso, velho. O cara é muito bom desenhando, mano. É mesmo, Cazun. Ele é muito desenhista. Caramba, velho. Olha... Olha a boquinha. Meu Deus, mano. Nossa, obra-prima. Obra-prima. Caramba, velho. Nossa, eu sabia que eu conseguia fazer essas coisas. Caraca, eu só entendi. O Cazun vai ganhar, velho. Ele tá muito bom. Tá abaixando a live. Olha lá, a Ana sempre vem com os piores, mano. Ah! 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 Pera. Trena. Nossa, toma. Trena. 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 A Ana tá ganhando, a Ana tá ganhando. O Cazun tá com dois pontos, gente. Dois pontos. Dois pontos? Eu falei quanto? Dois pontos. Nossa, gente, a minha é muito... Mano, fica batindo aí, godenote. Do céu. Eu tô ficando... Aí, aí, aí. Agora você sabe. Agora você tá sentindo. Tô ficando louco. Tô ficando... Ai, ó. Esse é o segredo, mano. Cafézinho. Tá lançando a brava. Essa aqui é muito difícil. Aperta o hint, é mais fácil. Fácil. Não vai ter mais como você dar dica, porque você não vai conseguir. Estou cada vez mais perto. Nossa, mas o meu tá perto. O meu tá perto, né? Gente, é um objeto. Não, mano, como assim, né? Tô com medo que essa merda não tá indo. Então, por que essa bosta não tá doendo? Isso é close. Isso é close. Ai, gente. Vocês não estão entendendo, ó. Vocês têm que ver o que tá na mesa. Eu entendi, eu entendi. Eu entendi também. Tá perto. Mas por que que não vai? Mas essa merda. Acerta em dúvida de Jesus. Acerta. É uma ação, é uma ação. Não é uma ação. Dentuço. Não, 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 não. Rápido, casou, rápido. Acerta, casou. Caramba. Dentista, cientista. Nossa, vai cagar. Vai cagar, mano. Eu achei que era uma escovinha. Eu achei que tinha uma escovinha ali. Daí eu escrevi dentista e falo que tava perto. Eu não parei pra pensar no sentido. Nossa. Será que é muita escova? Eu vou ficar em último, galera. Eu vou perder. Mas God. God não é, não. Como que o Kazuma acerta essas coisas? Não é aí. Mano, o God tá passando a calma. Não pode ser, mano. Não é na frente, Kazuma. Não pensa na orelha, God. Agora imagina na vida real. Nossa, mano. Espera, eu vou fazer de novo. Ai, caramba. Calma aí, deixa eu fazer aqui. Aqui, ó. Aqui, pronto. Eu não lembro. Eu não lembro como que se escreve. Ai, aaaah. Nossa, meu amor. Eu não lembro, galera. Eu não lembro como se escreve. Não é possível, mano. Ah, eu tô até com o seu zinho, mano. Então, né, conecta com a partida. Como é que era? O que que era? O que que era? Costeleta. Era da costeleta, mas imagina uma costeleta atrás da orelha. Eu tô imaginando uma costeleta atrás da orelha, mano. Não, eu tava colocando cavanhaque, mano. Silhueta. Cavanhaque atrás da orelha? Silhueta. Atrás da orelha. Cavanhaque atrás da orelha. Não. O cara não fez isso aqui. Silhueta. 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 Silhueta.